O Ministério da Saúde, a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, onde continua o tratamento do paciente de Timor-Ruã, mas a resposta é a resposta. O Ministério da Saúde, o vice-ministro do Fortalecimento Institucional da Saúde, a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, e a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, relacionada com a dívida do governo Timor-Leste, e a moto que está com o Rua Nulo, e a carta do Ministério da Saúde, o Hospital Síria e a Indonésia, a Malásia e a Singapura, até o continuo ao tratamento do paciente de Timor-Ruã-Syria, da uma govêro-se e selo dívida de Siracné. O vice-ministro do Saúde e Fortalecimento Institucional da Saúde, o Ministério da Saúde, a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, mas a Rua com a carta oficial do Hospital Síria e Rei Livre, e a resposta é a minha preocupação, mas a Rua com a carta oficial do grupo, a minha Rua com a carta oficial do 100%, a 100% mas a minha Rua com a carta oficial do Hospital Síria, e depois a Rua com a carta oficial do Malásia, a Malásia e o hospital, todo o Rua. Depois a Singapura, agora a minha Rua com a carta oficial do Hospital Síria, não precisa de tempo de 8 anos, mas a Rua com a carta oficial do Hospital Síria, o sistema automaticamente autoriza, então precisa de tempo de 8 anos. Quando o sistema autoriza, então cria a CPB, então a Rua paga. É claro que o Itavel paga, o Rua. José Ractuir, de Vida Síria, Balúmê Rússia e governo anterior, no governo da Sia, continua a verificação, o de ralopagamento. O governo da Sia é 24 anos, não é um problema, mas no entanto o processo de Sia é a minha Rua. Também estamos conscientes que o Hospital Síria, quando oferece Sia serviço, significa que síria utiliza moro, consumíveis, reagentes, claro que síria a Sia é uma Sia é uma sangra, agora precisa atu, e é faldana fresco, mas síria para a Sia é uma boca, começa a identificar, e daí é uma que está agora pagada da água. Depois, também precisa ralar verificação, verificação, depois, tem que reverificar o final, agora é processo de reverificação, mas agora está pagada. Dadao Né, paciente de Timor-Ruã, Sano de Senhito, Macalauela Tratamento, e o Hospital Kuala Lumpur, Malásia. E a ocasião Né, primeiro-ministro, foqueira da sua orientação, da Ministra da Saúde, atua redívidas Timor-Leste, e o Hospital Rei Lur, Odisselo. Dívida no Ministério da Saúde, atua o pagamento, do Hospital Síria e Rei Lur, na Nessa Malásia, Indonésia, na Singapura, na moto do ar americano, Tocon Ruanulu, Rússia, total dívida Né, o Hospital Síria e a Kuala Lumpur, no Orçamento, Macbótlio. Tito Silva, Zinhalola, Xiemen.